Bom dia, queridos filhos e filhas, quinta-feira da quaresma. Faço questão de citar de novo. Bom dia, querido povo de Deus, quinta-feira da quaresma. Portanto, pedindo a Deus, nosso Senhor, a graça da verdadeira conversão, de um bom início de quaresma, de um retomar nossa caminhada, vamos juntos rezar nesta manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, te louvamos e agradecemos por este início da quaresma, tempo de conversão, de jejum e penitência. Agradecemos, Senhor, por estes quarenta dias que começam, onde temos a oportunidade de refletir a vida, rever os valores, repensar nossa história. Dá-nos, Senhor, a graça de vivermos estes dias em vigilância e oração. No início deste dia, peço, Senhor, a graça da conversão. Que na força do Teu Espírito, eu seja conduzido como foste ao deserto. que eu não receio de enfrentar os meus demônios e vencer as tentações. Dá-me a graça, Senhor, nesses quarenta dias, de escutar os apelos de Deus e vencer, de forma radical e veemente, o mal que há em mim. Senhor, que como fruto desta quaresma, eu me torne uma pessoa melhor, mais atenta às necessidades do próximo, mais solícito aos apelos dos que sofrem, mais caridoso com os necessitados, que como fruto desta quaresma, eu possa estar mais disposto a perdoar, a amar e rever as inimizades. Senhor Jesus, eu entrego o meu passado, o meu presente e o meu futuro. Peço, Senhor, que o Teu Espírito esteja em mim, tão abundantemente que os frutos sejam grandiosos na conversão. Amado Jesus, peço nesta manhã, quando chamado sou, a contemplá-Lo na Sua paixão, morte e ressurreição, a conformar a minha vida a Tua obediência ao Pai, a adequar o meu agir à razão de Tua causa. Dá-me a graça de uma santa e autêntica quaresma. Dá-me a graça da verdadeira conversão. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos nas nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Convertei-vos e crede no Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. abençoai, Senhor, a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família e principalmente as pessoas. Num revestir-se de cinzas, um apelo de mudança, conversão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, convertei-vos e crede no Evangelho. Amém.